Olá, boa tarde. Vamos nós juntos com mais uma edição do programa em pauta. Na edição deste programa, a presença ilustre, mais uma vez, do vereador César da Silva, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui nos nossos estúdios para conversar conosco a respeito do trabalho realizado por ele na cidade. Dessa vez, nós vamos fazer diferente. No início do programa, a gente vai falar aqui a respeito da pandemia do coronavírus. Estamos aqui mantendo o distanciamento. A pandemia, o corona ainda está por aí, mas nós estamos mantendo o distanciamento, por isso nós estamos sem máscara, mas ainda continuamos usando máscara e o álcool gel, e você também tem que fazer isso para a gente definitivamente acabar com este problema que assolou o mundo durante quase dois anos. Vereador César da Silva, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. É um prazer, eu que agradeço o convite, é sempre bom a gente estar aqui batendo esse papo com a nossa comunidade, esse feedback com a nossa comunidade. Além de ser um prazer, é obrigação do poder público, daqueles que representam a comunidade, estar aqui, para a gente ter esse feedback. Então, vereador, eu falei no início do programa, agora o senhor pode ouvir, com relação ao distanciamento, ainda temos que nos cuidar, não é? É, eu acho que infelizmente o vírus nós vamos ter que conviver, ele está aí, graças a Deus, está em queda livre, as contaminações, graças a Deus tem caído a cada dia o número de novos contaminados, o número de internações, mas é um vírus que está presente, e nós vamos ter que conviver. Então, durante, acho que muito tempo ainda, vamos ter que conviver com o uso de máscara, com a álcool em gel, que é o básico para que a gente possa definitivamente voltar à normalidade. Agora, vereador, nós estamos, no mês de novembro, estou vendo o senhor de azul, e aqui os nossos estúdios cercados de azul, a importância do tratamento, do exame, com relação à próstata, né? O novembro azul representa isso. Verdade, Washington, é muito importante, né? Até mesmo para nós, que já chegamos aí no meio século, quarentões, cinquentões, o ano que vem, confere em Deus. Então, é hiperimportante, eu acho que ainda há toda essa mística, há ainda essa certa ignorância de alguns homens que se recusam, que não gostam, mas é muito simples. Além do sangue, que é o básico, o toque é uma coisa hoje que passou a fazer parte da nossa vida. Eu acho que, se por importante, porque você está cuidando de si mesmo. E quanto mais cedo descobrir, ou quanto mais cedo detectar qualquer problema, é sinal de cura mais rápido e de uma qualidade de vida. Acabar com esse preconceito o mais rápido possível, né? Sim, há um preconceito ainda muito grande dos homens quanto a tudo isso, né? E o homem, ele já é de natureza, é muito difícil de procurar médico, diferente das mulheres. As mulheres se cuidam mais, vão mais ao médico, tem essa coisa. O homem tem certa restrição de ir ao médico, só vai quando está com um problema sério. Mas acho que hoje, para todas as doenças, independente de hoje, nós estávamos falando hoje do câncer de próstata, mas é importante todos os anos a gente fazer uma bateria, um check-up, para a gente ter uma qualidade de vida boa e chegar na melhor idade em forma. É, todos os meses, todos os dias, é importante, como disse o vereador César, se preocuparmos com a nossa própria saúde, não é? Novembro Azul é uma marca para alerta geral, mas todos os meses é importante esse tipo de exame. Vereador, várias obras na cidade, eu queria que o senhor falasse, começando a falar a respeito das obras lá do Vale Verde. Posto, é verdade, nós estamos com algumas obras que foram interrompidas devido a esse período que nós tivemos aí do coronavírus, de toda essa pandemia, que não tem precedente, a gente não consegue ver precedente na história, mediante o mal que assolou todo mundo. Mas, o que acontece? Algumas obras pararam devido às empresas pedirem equilíbrio. Tudo aumentou, a inflação estourou, e muitos dos orçamentos que a outrora compensava para a empresa, com esse aumento que teve em todos os materiais, muitas empresas pedirem o reequilíbrio. A prefeitura, por outro lado, ela reserva e empenha o valor que é determinado a tal obra. Então, não entra dinheiro para você estar fazendo reajuste a qualquer tempo. Então, o prefeito, junto com a administração, analisou alguns contratos e rompeu com algumas empresas. E hoje está retomando, se eu não me engano, tivemos uma reunião ontem com a empresa que ficou em segundo lugar, e provavelmente hoje ou amanhã, no máximo, estará sendo retomada as obras do Vale Verde. Tudo tem que ser feito de acordo com o planejamento, né? Não, parou essa aqui, vamos fazer com aquela ali, de qualquer jeito, tem que ter um planejamento. Sim, sim, verdade. Nós tivemos problema com várias obras nesse mesmo sentido. Problemas de preço, problemas de reequilíbrio contratual, e problemas também com a péssima qualidade da mão de obra prestada por algumas empresas que ganharam. Infelizmente, a gente tem que seguir o rito certo do que manda a lei, e muitas das vezes não é nós que escolhemos a empresa. Infelizmente, é o menor preço. E muitas das vezes esse menor preço, ele não se transcreve, ele não se reflete numa qualidade boa de serviço. É, e esse menor preço não parte também nem por parte do senhor, né? Não, não. Isso aí já vem do Ministério Público, né? Sim, sim. Hoje, todos os contratos na prefeitura, ele é feito pelo BEC, que é o Bolsa Eletrônica de Compras. Então, a maioria é pelo BEC. O BEC, ele já é pré-auditado pelo Tribunal de Contas e pela Polícia Federal. Então, dá uma tranquilidade para a municipalidade. Só que isso, como eu estou te falando, por mais que tenhamos várias ferramentas para trazer segurança administrativa para a prefeitura, não reflete para a sociedade uma mão de obra, uma qualidade na obra e uma obra entregue no tempo que a gente prevê, infelizmente. Não, porque a licitação, se eu tiver o menor preço e o senhor der a obra ao Paulo Tito, que teve um valor maior do que o meu, quem se dana é a prefeitura, não é? Muito bom, isso mesmo. A administração, isso mesmo, a administração é punida, né? Se der, pegar o maior preço do que daquele que deu o menor preço. Infelizmente, a gente só consegue detectar a qualidade da mão de obra, a qualidade da obra de certas empresas, depois que efetivamente ela está realizando. E isso traz um transtorno para a municipalidade. E a própria prefeitura em si, ela é morosa. A administração pública é morosa. Há vários entraves burocráticos que muitas das vezes não acontecem na velocidade que nós gostaríamos que fossem. Sim, sim. Pelo trâmite, não é só aqui em todo lugar, né? É uma burocracia muito grande, mas não foi nós quem criamos. Nós que eu digo assim, nós estamos em Cubatão, a prefeitura de Cubatão. Isso é de um modo geral, essa burocracia, né? Isso é na maioria dos municípios que tem um trâmite processual. E esse rito tem que ser seguido à risca, porque são vários pontos que o próprio Tribunal de Conta, o Ministério Público, impõem para a administração pública. Então você tem que seguir aquele rito certo, porque senão você não consegue nem contratar ninguém, muitas das vezes nem licitar. Se o senhor me permite, e o telespectador também, vou falar, Paulinho, enjuçar com as vezes essa burocracia, porque o senhor quer ver a cidade andar, quer ver a obra andar, e às vezes por causa de um papel, uma burocracia, fica emperrado. A burocracia, muitas das vezes, atrapalha o avanço, né? É necessário, é necessário para ter toda uma transparência para a sociedade, porque são recursos do povo, é o recurso do povo voltando em benefício para o povo, tem que ter uma transparência. Mas, para você ter uma ideia, tem processos que, em média, uma licitação demora, em média, 120 dias. E se ele não correr no rito certo em 120 dias, muitas das vezes, os orçamentos que são pegos, ele só vale por 90. Então, muitas das vezes, quando ele chega no final do processo, ele tem que voltar para o início, porque já venceu os orçamentos. Então, tem que iniciar tudo novamente. Lembra do presidente... Assim que o... História, isso não é... É uma história. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele assumiu a primeira vez a presidente da República, a Colômbia vivia aquele surto de mosquito, uma série de coisas, e o Brasil tem seis helicópteros do exército que usam a fumaça. Só o Brasil tem aqui na América do Sul. O governo colombiano pediu ao presidente Lula para que liberasse, não é? E ele disse... Eu me lembro, como se for a hoje, que ele disse que ia liberar. Só que ele não imaginava que tinha que passar pelo ministro da aeronáutica, exército, planejamento. Quando liberou, os músicos já tinham que ir embora. Devido à burocracia, não é? Não é. Isso acontece, não é, vereador? Sim, isso é natural, é natural do serviço público, né? E a nossa prefeitura aqui é pior um pouco, porque hoje o número de funcionários está muito reduzido. Nós temos um problema de arregar, né? Tanto que está havendo alguns concursos públicos, né? Para repor esses funcionários, né? Então, culmina com a burocracia que é natural, né? Com o rito processual que já é burocrático. E com a falta de mão de obra de funcionário, aí isso potencializa essa demora. E tem mais, né, vereador? Tem a Vila Natal e tem as obras do Beira Rio também. Positivo. Todas essas obras, a administração acabou de romper o contrato com a empresa que estava contratada para fazer esses serviços. E a que ficou em segundo lugar, ela sumiu. Então, parece que entre hoje e amanhã estará sendo retomado não só o Vale Verde, mas as obras do Beira Rio e a Vila Natal. E também tem a reurbanização da Vila Esperança, tão sonhada, né, vereador? Verdade. Isso aí era um anseio a muito, não só daqueles moradores, mas da cidade como um todo. Eu costumo dizer que a urbanização da Vila Esperança e a urbanização da Vila dos Pescadores é um ganho para a cidade, não é um ganho só para o bairro, é um ganho para a cidade. É você levar qualidade de vida, é você melhorar a vida das pessoas. E nessas horas que a gente fica feliz em fazer parte da política, porque a política é isso. Nós fomos eleitos para a gente melhorar a vida da nossa sociedade. E é dessa forma que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, elevando qualidade de vida. Mas é importante frisar, eu acho, como você colocou, a urbanização da Vila Esperança, muita gente está pensando que as obras vão começar dentro da Vila Esperança. E não é. Na realidade, as obras da urbanização da Vila Esperança, a primeira fase, ela começa na Vila Natal. Por que na Vila Natal? Porque ali atrás dos prédinhos do Mário Covas, juntamente com a Alico Caíque, a gente está fazendo a terraplanagem para que seja erguido em torno de 1.010 apartamentos, para aí sim dar início à obra quando for passando, e tiver que remover algum morador, e já ter as moradias para esses moradores serem relocados. Então, a urbanização, na realidade, ela se inicia na Vila Natal. Porque vai ter uma rua que vai sair dali, vai passar, a que chama de uma perimetral, que vai passar por trás da Vila Esperança, até o ponto final. Mas para que isso aconteça, e é como eu estou falando, nós estamos na primeira fase de um projeto que pode durar em torno de 10 anos, 10 a 15 anos. Claro, claro. Porque é moroso, é demorado, porque você tem que aterrar, esperar recalcar. Só de aterro é, em média, dois anos. Então, a primeira etapa hoje é fazer esse aterramento, fazer as galerias de macro, micro, de fazer os canais, para poder escorrer toda a água que vai vir desse fluxo, e a construção desses mil e dez, mil e vinte apartamentos, eu não sei te dizer agora. Esse é o primeiro passo do início dessa urbanização. Não é brincadeira, não. O meu cunhado construiu uma casa em Indaiatuba, aposentou e foi embora, e teve que fazer um muro de arrimo. Meu Deus do céu, o que tem de caminhão, o que leva de caminhão para fazer um muro, não é brincadeira, não. Mesmo porque, vereador, esse trabalho começando na Vila Natal e, consequentemente, na Vila Esperança, trabalho de base, né? Não adianta querer construir por cima e embaixo, não. Então, tem que fazer um negócio firme, né? Começa por aí, não é? Tem que fazer um negócio firme, um alicerce bem feito, e pensando no futuro, né? Claro, claro. Hoje está sendo puxada a cota em média para começar o início das obras, está puxando uma cota de dois metros do nível do mar. Isso aí já são os engenheiros pensando no futuro, pensando no futuro, aquecimento global, que ali é uma área de manguezal, que ali é refluxo de maré. Então, todas essas situações de engenharia, elas são pensadas hoje, mas já prevendo o futuro do que aquela comunidade pode sofrer no futuro. O que não aconteceu em alguns bairros da cidade, que hoje a gente vê a Ilha Caraguatá, a gente vê a Vila Nova, a Vila São José, que é um sofrimento muito grande com relação às enchentes. O que você já não vê no Bolsão, porque o Bolsão realmente foi planejado numa obra de engenharia, planejando o futuro. Hoje o Bolsão está bem próximo do Rio, mas não sofre tanto com o enchente como sofre em outros bairros da cidade. Legal, eu sempre falo isso aqui. Dois minutos, pode, programa? Acabou no programa do vereador. Eu sempre falo isso aqui, faço questão de repetir. O senhor falou da Vila Esperança e falou da Vila dos Pescadores. A distância do Bolsão, Vale Verde, o vereador é para toda a cidade, né? Não pode olhar para o voto só. Sim, sim, com certeza. Ah, eu tive mais voto aqui, não. Tem que olhar por toda a cidade. Sim. Na realidade, como eu falei, eu acho que quem briga só por o bairro é o presidente de bairro. Esse briga só pelo bairro. O vereador, depois de eleito, ele briga para melhorar a vida da sociedade como um todo. Esse é o papel do parlamento. Nós não temos só 15 bairros na cidade. Sim. Nós temos em torno de 40 bairros na cidade. Mesmo aqueles que são pequenininhos. Nós temos bairros aqui, é muito engraçado, que é uma rua só, né? Mas... Velizabeth. É. Velizabeth, velizabeth. E saudades. Verdade. Então, assim, o papel do vereador, na realidade, é esse. É brigar por uma qualidade de vida da nossa sociedade, pela nossa população como um todo. Sim. Então, acho que esse é o primordial diferencial do parlamento. É brigar pela cidade como um todo, e não só por bairro A, bairro B, bairro C. Até mesmo porque eu não tenho condição de fazer um projeto de lei que beneficie só a vida daqueles que moram na Vila São José, que é um bairro que eu tenho muito carinho. Mas eu não consigo fazer um projeto de lei que beneficie só aquela comunidade. Até mesmo porque eu tenho a isonomia, eu tenho que fazer um projeto de lei que beneficie a sociedade com o batente como um todo. É verdade. Tá jogando bola lá no Pirões ainda, no Campinho, não? Todo dezembro. Agora, dezembro, nós estamos lá. Com fé em Deus, a pandemia tá acabando, vai dar pra gente bater aquele futebolzinho de final de ano. Já tô treinando, já. Acabou, Paulinho? Trinta segundos, infelizmente. O senhor participou da festividade dos cinquenta anos de fundação do Campinho. Olha, tive o privilégio de participar dessa comemoração, de boldas de ouro do Campinho. E é, pra mim, motivo de muita alegria. Até mesmo porque eu tive um irmão que foi patrulheiro. E a gente sabe o quanto ele reflete na vida das pessoas. Porque é uma entidade que hoje já passou a ser patrimônio da cidade. É uma entidade que ela não transforma só num profissional. Ela transforma num caráter, num cidadão melhor. E eu pude fazer parte disso através do meu irmão, que foi patrulheiro lá por cinco anos. E a gente viu o quanto o Campinho foi importante na transformação dele de cidadão, de ser humano, de pessoa. E eu acho que esse é o maior legado que o Campo deixa. É a transformação de adolescentes e jovens em cidadãos melhores todos os dias. Legal, vereador. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Nós temos que liberar porque tem 27 pessoas aí na fila querendo falar. Imagina, acho que eu que agradeço. Mandar um abraço a todos que estão acompanhando a TV Câmara aí. A gente fica feliz. Como eu falei, é sempre uma alegria, uma satisfação muito grande a gente estar aqui tendo esse feedback com a nossa comunidade. Então, eu que agradeço. Mandar um abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Agradecer a todo o pessoal da TV Câmara, todos os profissionais e a você, eu acho. É sempre um prazer. Sempre convidado, estarei aqui. Prazer é todo nosso e quem ganha com isso, como eu sempre falo, é o telespectador. Vereador César da Silva Nascimento, o nosso convidado especial do programa Em Pauta de hoje. Bautito, muito obrigado. Scarlett, muito obrigado. E um abraço também ao nosso editor Vinícius e ao coordenador ali de produção, o Everton. O cara deu um chute na bota. Bateu na minha barriga gente, valeu. Um abraço a todos. Programa Em Pauta com o vereador César da Silva. Até a próxima.